Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 89ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de 10 minutos, ou mais. Senhor presidente, deputado Valdo Seasa, ou da Seasa? Uns é do Seasa e o outro é da Seasa. Luiz Paulo fala que é da Seasa porque a Seasa se torna a central. Então, é Valda Seasa. Eu não sei se... Porque isso não tem nada a ver com essa discussão de gênero, porque quando eu vejo o E no final, bom dia a todas, todos e todes. Isso é uma bobagem, porque o que define o sexo masculino-feminino é o artigo que precede o substantivo. Por exemplo, pessoa, não termina com A? E é feminino? Não necessariamente. Não é isso? Com certeza. Bom, senhor presidente, senhores deputados, obrigado, Luiz Paulo, pela permuta. Eu coloquei, porque o senhor escolheu. Quando o senhor escolheu? Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos vivendo um momento no estado do Rio de Janeiro, extremamente grave em matéria de intolerância religiosa. Para vocês terem uma noção, a Praça Nossa Senhora da Paz acabou de ser pichada com ofensas aos judeus e ofensas aos seguidores das religiões de matriz africana. Eu não sei exatamente o que se passa na cabeça de quem picha alguma coisa nessa altura do campeonato, em relação a judeus ou palestinos, ou o que seja, onde milhares de mortes estão sendo registradas no Oriente Médio. E essa fixação de pichações, de ofensas, de agressões a quem pratica um bando e o candomblé, isso deixou de ser normal. Aconteceu um episódio que deve ser explicado, isso é muito importante, tem que ser esclarecido, onde um paciente que foi operar a coluna no hospital aqui no Rio de Janeiro, e tinha duas tatuagens, uma no braço direito com o símbolo do Flamengo, e a outra do lado esquerdo, que eram os atabaques de Umbanda. Ele operou a coluna, sai da mesa de operações e foi surpreendido com o braço esquerdo, onde tinha os atabaques totalmente queimados com queimaduras de segundo grau. Quer dizer, alguém dentro da sala de cirurgia, inacreditável isso, alguém dentro da sala de cirurgia quis eliminar a tatuagem dos atabaques queimando-as. E conseguiu. O braço está enfaixado com as queimaduras. Ora, eu já operei coluna, coluna não tem nada a ver com o braço, e deram uma justificativa até agora, não, é porque houve uma reação química na tatuagem, isso é de um cinismo, de uma hipocrisia que sem precedentes, porque senão teria atingido a outra tatuagem, não é verdade? Então vocês veem que se for caracterizado, comprovado, um caso de intolerância religiosa, repare o seguinte, as pessoas estão destruindo o tecido de alguém onde tem uma tatuagem que remete à Umbanda por preconceito religioso. A Praça Nossa Senhora da Paz está lotada de pichações nos postes, só Jesus expulsa o demônio das pessoas, abaixo, a Umbanda, o Canoblé, algo parecido nesse sentido. Mas isso se propaga em todo o estado do Rio de Janeiro. São agressões, são terreiros incendiados, são médiums agredidos nos ônibus, as pessoas que estão de branco sofrem um fortíssimo preconceito religioso, e mais, hoje, dependendo de como você esteja vestido, o Uber, ou o 99, um desses aplicativos, tem motoristas que não, que não lhe atendem. para na sua porta, como é que é? Ah, o senhor está de branco? Não, aqui no meu carro não entra, e vai embora. Nós tivemos um caso, casos, vários casos, desses que estão, evidentemente, em todos esses casos, eu ajo junto à Decrade, eu só acredito hoje, verdadeiramente, que você só para, ou diminui, esses casos, com uma atuação realmente, realmente, muito severa, sempre através, evidentemente, das autoridades da justiça, e não pelas próprias mãos, evidentemente que não. Mas foi assim que os homossexuais avançaram, foi assim que o movimento negro avançou, fazendo valer os seus direitos. Eu não tenho, absolutamente, nenhuma queixa direta das autoridades do Rio de Janeiro, porque, em todos os momentos que nós recorremos ao Ministério Público, à Secretaria de Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes Raciais e Combate à Intolerância, que foi até fruto de uma lei de minha autoria, mas em todos esses momentos nós fomos muito, muito bem atendidos. Então, eu não tenho queixo. O que realmente eu lamento, deputado Val, deputado Luiz Paulo, demais colegas, o que eu lamento é que esse preconceito, o que eu queira chamar de intolerância, ele vem de berço na infância. Então, é o pai e a mãe estimulando o ódio, seja o negro, seja o homossexual, seja o umbandista, seja o católico, seja o evangélico, seja o judeu, seja o palestino. Repare. Repare que todo preconceituoso vem de uma família que destilou ódio o tempo todo e fazendo a cabeça de uma criança. imaginemos agora, vamos só imaginar, como devem estar as crianças israelenses e como devem estar as crianças palestinas nesse instante. O que seus pais estão falando de cada lado? Imagine o que vai acontecer nas próximas gerações. O ódio está sendo retroalimentado, tudo começou com esse ataque terrorista do Hamas indesculpável, nós tivemos brasileiros mortos, assassinados, porque essa história é, faleceu, faleceu, não, foi assassinado, eles foram assassinados. E agora confirmada uma menina, também filha de brasileiros, que estava lá na festa, foi levada pelo Hamas, não chegou nem a Gaza, foi assassinada no meio do caminho. Bom, eu queria só me fixar realmente nos casos de intolerância religiosa, mas é muito difícil nos dias de hoje você não abordar, impossível, não abordar esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Eu cheguei até a dizer na semana, logo há uns três, quatro dias, que nós ultrapassaríamos o número de 10 mil mortos. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Já passou de 4 mil mortos, esse assunto vai para 10 mil mortos, isto se a guerra não se espalhar nos países da região. Se não espalhar, se não entrar a Hezbollah, se não entrar a Irã, se não entrar a Síria, não entrar, aí realmente você perde totalmente o controle sobre esse conflito. E aí viram proporções, proporções talvez até globais com os Estados Unidos, Rússia, e vai por aí afora. Está bom? Sr. Presidente, muito obrigado pela sua paciência. Deputado Val da Seasa. É porque é central de abastecimento, não é? Central de abastecimento. Próximo orador inscrito é o nome deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. senhor presidente, deputado Val Val da Seasa. Val da Seasa. Central de abastecimentos. A central de abastecimentos. Eu vou colocar em discussão você e o Atila. Estou aqui justificando por que eu falo Val da Seasa. Estou fazendo a concordância no meu entendimento correta. correta. Bom, mas dito isso, senhor presidente, o deputado Atila Nunes foi pertinente ao abordar a questão do preconceito. Eu, desde que estou nesta casa, senhor presidente, há duas décadas, menos que o deputado Atila Nunes, que eu tenho no registro que faço do meu programa de trabalho quando me candidato, a luta quanto preconceito como um ponto central. E há duas legislaturas, deputado Atila Nunes, que quando eu me torno candidato, eu faço a minha plataforma, para que eu vou dizer a população, e registro em títulos e documentos. Depois está lá documentado. E nos tempos que nós vivemos, senhor presidente, esse preconceito de todas as ordens se espalha violentamente no mundo. E a gente está vivendo um mundo violento, e eivado de preconceitos, quer sejam religiosos, quer sejam de raça, quer sejam econômicos, quer sejam sociais. E esse preconceito tem matado milhares e milhares de pessoas de pessoas inocentes. E não quero fazer uma regressão muito grande, não. Quero me voltar só a um ano atrás. É um princípio básico que um país que tem soberania não pode permitir ser invadido nem invadir outro país. Isto é soberania, deputado Atilano. Há que se respeitar os territórios soberanos. E no ano passado nós tivemos a invasão da Rússia à Ucrânia. Aí os teóricos de pretensas ideologias começaram a fazer discursos para justificar, como algo justificasse a invasão de um país pelo outro, destruindo o patrimônio daquele país invadido e matando milhares de pessoas inocentes e, principalmente, crianças, mulheres e idosos. Esta é a barbárie da guerra. que continua até hoje, deputado Atilano. Continua até hoje. Só perdeu um pouco o foco, não a virulência nem a violência. Já no sábado retrasado, quando estávamos lá em Nova Iguaçu, deputada Lucinha, no jogo no campo do Nova Iguaçu da Lerge contra a Câmara de Vereadores, que, com alto desempenho do deputado Val Baceaza, o nosso meia de ligação, onde ganhamos de 4 a 1, mas podia ter sido 7, se não fosse o número de gols desperdiçados, e depois saí de lá e fui o festejo de aniversário de Vossa Excelência lá em Campo Grande, aliás, muito bem estruturado, muito pacífico e harmônico, que me encantou, mas nessa trajetória, via o telefone celular, eu fiquei atônito, nem comentei com Vossa Excelência, porque as notícias começavam a chegar que o Hamas tinha invadido o Israel e produzido centenas e centenas de vítimas, um massacre, inclusive num show de música eletrônica. E as pessoas foram mortas sem saber porquê, eram metralhadas. E, a partir daí, isso ganhou a mídia internacional e o problema continua até hoje. Quando saí cedo de casa hoje, liguei o aparelho de televisão e se contabilizava a morte de, salvo erro de memória, mil e seiscentos pessoas de nacionalidade de Israel e o dobro, três mil e duzentos da Palestina da faixa de Gaza. É um número assombroso. assombroso. E isso não vai terminar tão cedo, senhor presidente. Não vai terminar tão cedo. Porque o Hamas está dentro da faixa de Gaza. Ele tem como escudo um milhão e tantas mil pessoas. Como escudo físico. além do mais, parte dessas pessoas, ou quase todas sem exceção, estão com problema de abastecimento de água, abastecimento de comida, de água e de assistência médica hospitalar e de energia. E os corredores humanitários não se abriram ainda. O Egito mantém a fronteira fechada. O mar, em tese, é um grave problema. Precisa sair, não é? Porque Gaza está ali. Um lado é o Egito, outro lado é o mar, outro lado é Israel. E os países tentando, lá no Conselho de Segurança da NOA, uma equação. Que não é fácil. Porque são 15 membros. 15 membros. tem que ter nove votos. Mas tendo os nove votos a favor de uma moção, se um dos cinco que são permanentes divergir, não passa. E entre os cinco, evidentemente, tem um antagonismo da Rússia com os Estados Unidos. Concomitantemente, um professor já foi esfaqueado na França e ontem o jogo da Suécia foi suspensa, onde dois suecos foram mortos a tiros. como houvesse uma divergência profunda entre Allah e Deus. Não importa se é Allah ou Deus, não importa o sinônimo. Garanto que nenhum desses deuses querem a tragédia humanitária que está ocorrendo. E aqui estive, seu presidente, em plenário e me posicionei veementemente contrário e solidário ao povo de Israel pela invasão que o Hamas fez ao território israelita. Inaceitável. Mas também comecei a ler nos jornais muita teorização falando do passado não sei quem como a violência se justificasse. Como a violência se justificasse. E não se justifica sobre forma alguma. O que o deputado Atila Nunes trouxe aqui no expediente inicial é verdadeiro. o Brasil é um país miscigenado, miscigenado. O nosso sangue tem todas as origens possíveis de matizes de todos os continentes, de todos os continentes. Não precisa nem fazer teste de DNA para verificar isso. O deputado Atila Nunes outro dia eu recebi uns 20, eram uns 5 alunos, uns 15 alunos e uns 5 professores da principal faculdade de Pequim. Eu não sei dizer lá o nome, eu tenho até lá escrito que me deram uma canetinha com o nome da faculdade. e lá pelas tantas, eles me fizeram uma pergunta, perguntavam sobre tudo, como é que a gente tinha tanta pobreza, miséria, como é que era esse negócio da miscigenação e etc. Eu falei, olha só, para vocês entenderem o nosso país, tem aqui comigo seis assessores, olhem para os seis, totalmente diferentes entre homens e mulheres. um é louro, outro é preto, outro é branco, outro é mulato, tudo diferente, as caras são todas diferentes. Eu olho para vocês, é tudo igualzinho. Nós nos misturamos, vocês não se misturam. Então, como é que um país como o Brasil pode alimentar preconceito racial e preconceito religioso? Eu duvido, senhor presidente, que se fizesse teste de DNA nos 200 milhões de brasileiros, possivelmente, 199 milhões no DNA acusaria um percentual do DNA originário da África, senhor presidente. e qual é a matriz religiosa africana, senhor presidente? Evidentemente, foi o candomblé. E o candomblé vindo para o Brasil se misturou com a religião católica, que aqui veio através dos portugueses. depois, lá na França, nasceu o kardecismo com Allan Kardec, a sua famosa alobra, o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. E nessa fusão de Kardec, candomblé, catolicismo e fenômenos que aqui aconteciam de incorporação, nasceu a Umbanda, nasceu a Umbanda. Veja, a Umbanda nasceu de uma mescla religiosa. E por incrível que pareça, senhor presidente, o deputado Atila Nunes sabe disso, num terreiro de Umbanda, quando um espírito, um preto velho, por exemplo, se incorpora, o chefe do terreiro manda ele riscar o ponto no chão com a pemba, com o giz, e ele risca o ponto. Sabe o que é aquele ponto riscado? É que ele é uma mandala. E de onde vem a mandala? Do povo judeu. Você está entendendo? Como as nossas origens são todas misturadas e comuns. Então, a própria Umbanda tem a raiz judaica. e não é à toa que tem alguns umbandistas, ferreios, que são os judeus ou descendentes, por causa da mandala. Então, eu acho de uma ignorância sem par você ser preconceituoso. Eu acho que a maior luta do ser humano em primeiro é lutar contra os seus próprios preconceitos, porque são culturais, para depois você combater o preconceito dos outros. E um pouco dessas guerras, que eu não vou também ser tolo de achar que é só preconceito, porque a questão econômica tem muito peso, mas também estão evadas desse preconceito. Aqueles que aderem vão muito mais pelo preconceito. o nazismo é de uma estupidez histórica, senhor presidente, sem par. O que é um ariano puro? Isso não existe cientificamente. Nós somos uma mescla de todos. Então, o tema que trouxe o deputado Dorotel Alunos, ele é pertinente, que perpassa esse momento que nós estamos vivendo, perpassa esse momento bélico, destrutivo que nós vivemos. É triste, senhor presidente, você chegar em casa, ligar a televisão, começar a ver noticiário, é para você ficar deprimido, porque é só morte, 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 e em geral dos inocentes, senhor presidente, em geral dos inocentes, dos indefesos. Então, era a hora do mundo acordar sobre isso, porque essa questão está cada vez vindo à tona com mais voracidade e mais vítimas nós estamos verificando o que está acontecendo. E o deputado Atila Alunos falou aqui, parece até que alguns tentam tirar do sepulcro o ideário nazifascista. E isso não pode ocorrer. A vida é o maior dom que nós temos, não tem nada mais precioso para o ser humano que a vida. se é precioso para cada um de nós manter a sua própria vida, é fundamental que a gente respeite a vida dos outros, senhor presidente. Ninguém tem o direito por motivo nenhum de tirar a vida do outro. E o que nós estamos vendo é exatamente isso, a título dos pretextos mais viz possíveis. Cerrar por aqui, senhor presidente, porque eu já passei dos meus dez minutos, mas vamos continuar com esse tema. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador escrito é o nobre deputado Renato Miranda, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados aqui presentes, boa tarde, servidores. Eu vim falar sobre dois projetos de leis que foram aprovados essa semana, semana passada na CCJ, aproveitar também e agradecer aos deputados dessa comissão, deputado Luiz Paulo, ao deputado Fred Pacheco, ao deputado Felipinho Raves, Alexandre Serafine, não é isso? Serafine, né, presidente? Enfim, esses deputados que discursaram e os outros, Rodrigo Amorim também, presidente da CCJ, agradecer a todos eles que tiveram o entendimento e a aprovação dessa matéria. primeiro que eu queria falar é sobre, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino superior financiado pelo Estado enviar produções científicas, né, cujo objeto dispõe de temas que interessam aos municípios. A gente, no dia a dia das universidades, bancadas, as instituições de ensino superior, bancadas pelo Estado, acontecem trabalhos, né, que os alunos desempenham e que muitas das vezes eles discutem problemas que acontecem nas cidades. E pode ser problema em todas as áreas, pode ser na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade, na área da infraestrutura. E muitas das vezes fica lá perdido. E o município não aproveita essa produção científica feita pelos alunos. Então a gente está, né, pedindo aqui a aprovação dos deputados, que já foi aprovado pela CCJ, que a gente aprove isso e coloque para as universidades de ensino superior que informe aos municípios específicos exatamente esse trabalho desenvolvido pelos alunos que serve para resolver problemas nas cidades. Porque muitas das vezes se tem um, que faz um estudo exatamente para o problema de saúde que acontece dentro do município, isso pode ajudar aos prefeitos a implantar a esse tipo ou pelo menos entender esse estudo que foi feito pelos alunos e implantar isso no município e objetivamente fazer aquilo que é o que a gente sempre luta aqui, que é melhorar a vida das pessoas. Então, pedir a colaboração, seu presidente, dos nobres deputados para quando colocar essa votação desse projeto de lei já aprovado pela CCJ, que a gente consiga aprovar rapidamente isso e passar isso para as universidades depois de publicado para que a gente possa ter acesso, os municípios tenham acesso exatamente a esse projeto de lei. Está legal? Muito obrigado. O outro projeto, seu presidente, eu queria falar, dispõe sobre a instituição de política estadual de incentivo financeiro à atenção primária aos municípios. não sou eu que estou dizendo, Renato, simplesmente a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde que diz que quando o município investe na atenção básica, ele atende até 90% do problema de saúde dos pacientes. Então, a tarefa, a porta de entrada de todo o município é a atenção básica através de seus postos de saúde. E a gente tem percebido e tem trabalhado nesse sentido, se a gente for fazer pesquisa pelos 92 municípios, a maioria deles vai acusar a saúde como o maior problema que tem naquela cidade. E que, muitas das vezes, esses municípios esquecem de investir na atenção básica que é seu objetivo principal. Acaba investindo em emergência que não é a sua função e esquece da atenção básica. Então, a gente está fazendo esse projeto de lei para premiar aquele município que exatamente faz aquilo que deve, que é investir na atenção básica através do fundo estadual aqui de saúde. E a gente também, com isso, a gente premia exatamente em cima de algum critério e não fica politizado. Que eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, não. A gente vai instituir realmente aquele município que investe na atenção básica, aquele que estabelece através de três indicadores vinculados ao Ministério da Saúde, que são a questão do Previne Brasil, dos indicadores que tem no Previne Brasil, da cobertura de atenção primária à saúde e da captação ponderada. São os três indicadores que vão servir de referência para que o Estado premie esses municípios. E são indicadores vinculados, estabelecidos pelo governo federal. Então, a gente está fazendo exatamente o que preconiza a questão do Ministério da Saúde, que entende que o município deve investir na atenção básica. Com isso, senhor presidente, a gente está fazendo com que o município ou os municípios recebam, a partir do ano que vem, assim de aprovada, em torno de 20 milhões por mês do Fundo Estadual de Saúde. Só para exemplificar, alguns municípios que começam a receber dinheiro segundo os indicadores dessa lei que vão ajudar a atender melhor a população daquela cidade. Só para exemplificar, nós temos Búzios que receberá 103 mil, em torno de 103 mil reais, que segundo essa lei ele estabelece aqui três indicadores, Barra Mansa, 384 mil, Bom Jardim, 71 mil reais, município do Rio, que é o maior, 13 milhões, 490 mil reais, Resende, 290 mil, Rio Bonito, 148 mil, Paraíba do Sul, 122 mil, São Francisco de Itabapuana, 146 mil, Tanguá, 106 mil, Mesquita, 472 mil, Magé, 790 mil, 709 mil, Maricá, 518 mil, Miracema, 99 mil, Miguel Pereira, 94 mil. Isso aqui está um exemplo de algumas cidades, que são 37 cidades que serão contempladas em relação aos 92 municípios que a gente existe hoje no Estado. Senhor presidente, eu fico muito à vontade, muito tranquilo, apresentar esse projeto, pedir a colaboração de todos para que a gente vote e a gente comece a discutir o sistema de política de saúde nos municípios. Eu tenho um exemplo na minha cidade, cidade de Mesquita, que tinha 32% de cobertura, hoje nós temos 94% de cobertura. É interessante quando a gente vê a realidade do município mudando, quando a população sente que as coisas funcionam, quando o sistema de saúde da cidade funciona. A gente tem que ter uma discussão estadual liderada pelo Estado, que muitas das vezes o Estado diz, e até é importante dizer também, que fica aquela dúvida, que o Estado não tem obrigação em relação a investir na atenção básica ou a coordenar a questão da atenção básica. Mas, segundo a portaria 2436 de 2017 do Ministério da Saúde, ela diz que compete às secretarias estaduais de saúde a coordenação do componente estadual distrital da atenção básica no âmbito de seus limites territoriais e destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da atenção básica, de modo a regular e automático prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações de saúde. Senhor presidente, o que eu quero com isso é mostrar para os prefeitos liderados pelo Estado que a gente tem uma discussão em relação à política de saúde que acontece nos municípios. A gente tem que parar com essas coisas, a gente se entender e a gente poder dialogar e trocar aquelas informações ou aqueles casos de sucesso dos municípios que deram certo para que a gente possa estar mudando um pouco a história do sistema de saúde dos municípios. A gente tem que entender que o município ele tem principalmente a função de investir na atenção básica. Quando eu falo investir na atenção básica, seu presidente, é você pegar o bairro ou dividir o teu município por bairros e criar a equipe de saúde da família que na verdade atende 3 a 5 mil pessoas. Quando eu estou falando em investir na atenção básica é que o paciente ele não fica pulando de ping-pong de barro em barro. É no seu próprio barro ele tem a direito a ter seu médico, ter direito a seu exame preventivo, ter direito a disponibilização do seu remédio, ter direito a marcação de exame de imagem, enfim, tudo aquilo que possibilita ele a ter um diagnóstico mais rápido de uma maneira preventiva. E quando a gente investe em prevenção, a gente está falando que a gente atende até 90% problema do saúde do nosso paciente. E eu fico muito contente, muito feliz de ter esse projeto de lei aqui estar apresentando aos deputados e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar e a gente começar a mudar um pouco de história do sistema de saúde. E a gente fazendo isso a gente está exatamente resolvendo o problema das pessoas que vivem nos municípios. Porque as pessoas vivem no município, é lá que os problemas acontecem. E a gente resolvendo os problemas do município, a gente está conversando com cada prefeito, liderado pelo Estado, pela Secretaria de Estado de Saúde, para que ele lidere, chame os prefeitos e a gente faça um grande debate daquilo que funciona hoje dentro dos municípios e a gente depois pegando hoje uma... Você pega um município que hoje tem uma maior rejeição de saúde que tem no seu município e a gente faz esse estudo, começa a trabalhar e começa a mudar essa história, automaticamente a população é mais bem atendida. e a população sendo bem mais atendida, automaticamente a gente atinge o nosso objetivo que é melhorar a vida das pessoas. Então, seu presidente, eu estou disponibilizando esse material para todos os deputados, para quando a gente conseguir colocar aqui, para a gente votar, para que eles tenham acesso a esse projeto de lei e a gente possa definitivamente corrigir esse histórico ruim de saúde pública e que a gente possa estar mudando um pouco da realidade de saúde pelos nossos municípios. Está legal? Meu muito obrigado e boa tarde a todos. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspenso a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.